E um raio causou a morte de 19 cabeças de gado em uma propriedade rural em Erval Grande, no Rio Grande do Sul, na manhã da última quarta-feira, dia 6. O proprietário relatou que após ouvir o som alto de um trovão, foi até o local em que os animais estavam e encontrou 19 deles já mortos. Os bovinos estavam próximos de uma árvore e também de uma cerca elétrica. Outros dois bois acabaram ficando feridos, mas já estão em tratamento. Não é a primeira vez que chuvas acompanhadas de trovoadas e raios acabaram matando animais aí nessa região. Que pena que os animais acabaram morrendo, né? E olha, para você continuar recebendo as nossas notícias, já sabe, ativa o sininho, que tem sempre reportagem chegando de última hora.